Olá rapaziada, vamos de Papo Musicado, Mávilo Mello e Valdisson Pinheiro. Água de coco pra gente beber, uma linda praia pra quem quer curtir. É uma chance pra quem quer correr, lá é a chance pra quem quer fugir. Da confusão do dia a dia, do histerismo e covardia, pois lá é bonito, lá é tão lindo. Lá é assim, paraíso regional, quero te guardar pra mim, de dentro do meu coração. Te mando esse recado assim, Fortaleza do Abunã, que saudade de você. Qualquer dia desse, mando tudo para o ar, e vou correndo pra te ver. Fortaleza do Abunã, que saudade de você. Qualquer dia desse, mando tudo para o ar, e vou correndo pra te ver. No Papo Musicado, vou mandando meu recado, vou mandando ver, vou mandando ver. No Papo Musicado, vou sonhando acordado, isso é quer viver. No Papo Musicado, vou mandando meu recado, vou mandando ver, vou mandando ver. No Papo Musicado, vou sonhando acordado, isso é quer viver. Água de coco pra gente beber, uma linda praia pra quem quer curtir. É uma chance pra quem quer correr, lá é a chance pra quem quer fugir. Da confusão, do dia a dia, do histerismo e covardia. Pois lá é bonito, lá é tão lindo, lá é assim. Paraíso regional, quero te guardar pra mim, de dentro do meu coração. Te mando esse recado assim, Fortaleza do Abunã, que saudade de você. Qualquer dia desse, mando tudo para o ar, e vou correndo, vou correndo, vou correndo. Fortaleza do Abunã, que saudade de você. Qualquer dia desse, mando tudo para o ar, e vou correndo pra te ver. No Papo Musicado, vou mandando meu recado, vou mandando ver, vou mandando ver. No Papo Musicado, vou sonhando acordado, isso é quer viver. No Papo Musicado, vou mandando meu recado, vou mandando ver, vou mandando ver. No Papo Musicado, vou sonhando acordado, isso é quer viver. Água de coco pra gente beber.